Vulô 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 Pra sempre vulô 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 Pra quem eu amo Vulô 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 Pra quem eu amo Vulô 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 Eu Quero voar, pra sempre com você Não me deixe assim tão sozinho Meu passarinho Meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL Please, won't you tell her that I'm the one who cares Please, bring to me her answer A CIDADE NO BRASIL 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 Paia, pa-pa-da-pa-pa Paia, pa-pa-da Paia, pa-pa-da-pa-pa Paia, pa-pa Paia, pa-pa-da-pa Paia, pa-pa-da-pa Paia, pa-pa-da-pa Paia, pa-pa-da-pa-pa Paia, pa-pa-da-pa-pa-da-pa-pa Paia, pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Obrigado.